Oi gente, vim falar com vocês sobre máscara e óculos. Sim, se você sofre desse mal nessa pandemia, saiba que eu compartilho com você desse problema. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, muita gente tá pegando a máscara e encaixando aqui. Super serve, super indico, mas eu vim te trazer mais outros truques além desses. Então, olha só, o truque do lenço de papel. Você pode usar um lenço de papel ou um pedaço de papel higiênico, como preferir. Coloca na parte da sua máscara que você vai usar na parte interna, tá? Vai colocar assim, tá? Encaixa no seu nasol e vamos correr pelo abraço, né? Você vai usar aqui ele como um fixador, tá? Uma proteção. Encaixou aqui, coloca o lenço e tcharam! Truque dois é o grampo, grampo de papel, isso mesmo. Você vai pegar a parte da sua máscara onde tem costura ou não tem costura, você vai furar e encaixa o grampo, tá? Você vai colocar todo o grampo pra dentro e ajustar na parte onde vai ficar apoiado o seu nasal. É bem importante você fazer isso e fazer esse encaixe antes de colocar no seu rosto. Por quê? Porque é um pouco duro, é ferro, pode machucar, tá bom? Então encaixou aqui, prendeu, ele vai fazer essa... Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Ele vai fazer aqui essa camadinha aqui, ó. Tá vendo? E você pode colocar seu óculos e não vai embaçar. Vai ficar bem... O terceiro truque é da faixa. Você pode usar tanto aqui no seu nasal como nas laterais. Eu prefiro usar na lateral porque ela encaixa melhor, tá bom? Eu escolhi a dupla face porque eu tenho aqui e eu acho ela mais prática e mais confiável. Encaixa no nasal, prendeu já a máscara, fixou, ó. Fica bem seguro. E tchalá! Pode usar seu óculos tranquilamente, sem precisar apoiar, ó. Próximo truque, porém, não menos importante, é o sabão em barra. Sim, sabão em barra, gente, ó. Tá? Você vai pegar o sabão em barra e passar com muito cuidado na sua lente. Você vai usar toda a extensão interna e externa da sua lente. Vai espalhar, porque ela vai criar uma película protetora e vai te ajudar a não embaçar sua lente. Você pode usar esse paninho de microfibra ou um paninho mais fino, aqueles que vêm no teu óculos mesmo, tipo esse aqui, ó. Tipo esse. Esse aqui eu acho até melhor, porque ele deixa bem mais... Mas isso é um acabamento melhor, né? Ele tira tudo. E vamos lá. Um lado da minha lente está com sabão e o outro lado está sem sabão. Esse lado está com sabão, esse lado está sem sabão. Vamos lá pro teste, né, gente? Vou fazer esse teste junto com vocês. Vou colocar o lado aqui. Olha só. Olha só, gente. O lado que está sem sabão e o lado que está com sabão. Não embaça. Real. Então, se você gostou dessas dicas, curte, compartilha, comenta aí e deixa um recado pra gente. Então, se você gostou dessa dicas, curte, compartilha, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí. Então, se você gostou dessa dicas, curte, compartilha, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí.